A vaga na Mercedes em 2025 está totalmente em aberto e tem muita especulação rolando em torno de quem vai substituir Lewis Hamilton. Temos alguns nomes que aparecem correndo muito por fora e tem alguns nomes que são tidos como favoritos, inclusive já começando a sair na imprensa. Vamos falar justamente sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. A ida de Hamilton para a Ferrari tem gerado uma série de questionamentos, debates, etc. E no vídeo de hoje nós vamos buscar ver quais são as opções da Mercedes, pelo que está sendo dito, seja de forma bem assim quase que irreal por alguns portais, jornalistas ou até mesmo o público, e aqueles nomes que estão aparecendo de uma forma um pouco mais forte. Vamos pegar como base matérias, citações, inclusive do próprio Toto Wolff, para buscar fazer um caminho, achar um norte nesse período de transferência para a Mercedes. Então vamos começar por alguns nomes que são menos prováveis. Começando com Fernando Alonso. Assim que saiu a notícia, ou melhor, a especulação do Hamilton na Ferrari, as mídias sociais já estavam em polvorosa falando de uma possível ida do Alonso. Por que o Alonso na Mercedes é difícil? Primeiro, o Alonso é um piloto com um histórico de problemas nas equipes, já tem uma certa idade também avançada, ele é mais velho que o Hamilton, e talvez não seja esse o perfil que a Mercedes queira se o intuito for fazer do Russell o primeiro piloto. Se a Mercedes que é apenas um piloto para acompanhar o George Russell e andar ou no mesmo nível ou um pouco abaixo, o Alonso com certeza não é esse cara, pelo menos pelo que ele tem demonstrado até agora. Então é um nome que não tem nenhuma ligação com a Mercedes a princípio e eu ficaria muito surpreso se fosse, apesar de que gostaria, acharia bem legal. Outro nome que está sendo bastante ventilado é o de Pierre Gasly e também o de Mick Schumacher. São dois nomes que o pessoal está falando bastante. Por que esses dois nomes não são tão chamativos? Primeiro que o Gasly também não tem uma certa ligação com a Mercedes e é um piloto que você consegue achar outros no mercado do mesmo nível ou até melhores. E o Mick Schumacher, por mais que seja o piloto de desenvolvimento, acredito que a própria Mercedes não vê nele um piloto capaz de estar na Fórmula 1 em alto nível. Então eu duvido muito. A Mercedes até falava um tempo atrás que estava querendo arranjar uma equipe para enviar o Mick Schumacher, ou seja, se livrar do cara. Não acharam, então o Mick vai continuar sendo ali piloto, reserva, aquela coisa toda e não tem nada que dê sustento para essa teoria do Mick Schumacher na Mercedes. Mais uma vez eu digo, se Mick Schumacher ou Gasly assinar com a Mercedes, eu vou ficar muito surpreso. Muito surpreso mesmo. Não há nada que indique isso no momento. Aí nós vamos para um outro nome que é menos provável também, que é o do Alexander Albon. E por que o Albon é menos provável? Porque está tendo já muita conversa e saindo em portais grandes que o Albon assinou com a Red Bull. 2025 em diante, por 3 anos, melhor dizendo, 25, 26 e 27. Então o Alexander Albon já teria um contrato com a Red Bull. Isso justificaria algumas falas do Albon de que ele está focado em 24 na Williams e não sabe como vai ser o futuro. Ou seja, deu uma desviada sobre uma possível renovação. Então se isso for verdade, o nome do Albon realmente é carta fora do baralho. Não teria por que ele ir para a Mercedes, sendo que já tem contrato com a Red Bull. Só que aí vem dois nomes que são, sim, já prováveis. Esses nomes são Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Esses dois pilotos têm o seguinte em comum. São pilotos experientes, já andaram em equipes grandes. E o Bottas, em especial, obviamente, já andou na Mercedes. Eu acho muito difícil, mas entendo que pela lógica existe uma probabilidade, sim. Você traria o Bottas para fazer o papel de escudeiro do Russell até achar alguém melhor, alguém que te satisfaça. E o Sérgio Pérez também vai nessa linha. É um piloto que vai fazer bem também o trabalho de escudeiro, pode ajudar ali no desenvolvimento de carro, tal, até você achar alguém melhor. Então, são dois nomes possíveis, dois nomes plausíveis, dois nomes que, eu acredito, têm, sim, o seu impacto. O Valtteri Bottas fez uma brincadeira nas redes sociais logo quando saiu o negócio do Hamilton. Ele postou uma outra coisa ali fazendo uma alusão a essa situação, a vaga na Mercedes e tal. Então, no final das contas, são nomes possíveis e não duvido que deem uma ligada para o Toto Wolf. E aí, chegamos no nome que tem, sim, boas chances de ir para a Mercedes. Esse é Esteban Ocon. Por que o Esteban Ocon? Porque ele é, efetivamente, um piloto Mercedes. Ele tem ligação com a Mercedes ainda, por mais que seja um piloto alpine. E é um piloto que ainda tem alguns anos de carreira, é bem visto em termos de performance. E, por mais que ele não seja nenhum gênio, faria uma boa dupla com o George Russell. Isso, acredito eu, que é um nome que a gente deva ficar de olho porque pode, sim, pintar na Mercedes no ano que vem. Inclusive, seria o grande objetivo do Ocon. Sair da alpine, usar a alpine apenas como trampolim para poder ficar na F1 em uma equipe melhor. Só que existem dois nomes que estão acima do Ocon e esses dois nomes é onde eu aposto as minhas fichas. O primeiro é o do Daniel Ricciardo. E por que o Daniel Ricciardo? Porque o Daily Mail já soltou que o Daniel Ricciardo teve ligações com a Mercedes em temporadas passadas e ainda é bem visto. Então, o Ricciardo seria aquele combo, entre aspas, dos sonhos. Um cara experiente, vencedor de corrida, que andou em equipe grande e que, se você comparar com o Bottas e Pérez, em tese, o Ricciardo é um piloto melhor. A gente não sabe qual nível que ele vai estar em 2024 e 2025. Mas, em tese, o Ricciardo é um piloto melhor do que Bottas e Pérez. E é um cara que também atrai publicidade e tal. Ainda deve ter mais uns aninhos aí de Fórmula 1. Então, é um combo interessante o Daniel Ricciardo, por mais que eu não arriscaria. Se eu estivesse no comando da Mercedes, eu não arriscaria a contratação do Daniel Ricciardo. Só que está pintando pela imprensa como um dos nomes favoritos a essa vaga. E o segundo nome favorito, que eu acho que vai rolar, é o que vai acontecer, é o do Kimi Antonelli. O menino da base, da Mercedes, que está chamando a atenção, está vindo aí como um prodígio na categoria de base, vai correr a Fórmula 2 em 2024, provavelmente vai conseguir a sua superlicença. E o Toto Wolff chegou a dizer que vão ousar na contratação para a Mercedes em 2025. Ou seja, se nós estamos pensando de maneira lógica em Bottas, Pérez, Ocon, Ricciardo, etc., o ousar seria algo completamente fora da caixinha, que é onde entra o prodígio Antonelli. A gente pode comparar o Antonelli na base com o que foi, por exemplo, o Piastra. Dois personagens que arrasaram na base e vão chegando com status de prodígio. O Piastra já fez uma temporada de Fórmula 1 e o Antonelli está prestes a chegar na Fórmula 1 muito em breve. A não ser que aconteça uma tragédia no meio do caminho, o Antonelli vire um bagre da hora para outra ou tenha algum acidente grave que a gente espera que não tenha, o Antonelli vai chegar na Fórmula 1 e muito provavelmente pela Mercedes. Então se não for em 2026, 2027 com o novo regulamento, pode ser já em 2025 e acredito que o Toto Wolff pode estar sim olhando para isso. Eu não ficaria surpreso se a Mercedes começasse a enrolar com esse contrato para 2025 e assim que o Antonelli tivesse ali os pontos para superlicença, a Mercedes chegar e falar, ó, tá aqui o contrato, assina que a gente vai correr de Fórmula 1 ano que vem. Eu não duvido disso. É onde estão as minhas fichas. Acredito no Kimi Antonelli e seria muito legal você ter essa renovada, já que os pilotos que nós citamos aqui ou estão em final de carreira ou são pilotos que talvez não tenham potencial de crescimento tão grande. A Fórmula 1 vem de uma safra boa e longeva e agora está iniciando uma outra safra excepcional. E aí você dá essa renovada, vai ser muito bom, até porque nós estamos perdendo os grandes nomes. Raikkonen aposentou, Vettel aposentou, Alonso e Hamilton daqui a pouco vão aposentar, o Button também aposentou há pouco tempo. Então os grandes nomes dos campeões mundiais estão aposentando. E aí a gente tem que ver no que vai dar esse contrato da Mercedes, esse assento da Mercedes, porque é o que chama a atenção. Quero saber a sua opinião em quem você está apostando para essa vaga. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Lembrando que tem a Paddock Back, nossa parceira de camisetas da Fórmula 1 excepcionais, 100% algodão. Frete grátis e desconto no cupom Ressac F1. Entra pelo link aí na descrição. Tem também links da Amazon para você adquirir produtos, seja aleatórios, seja produtos selecionados. E também a Instant Gaming é a nossa parceira de jogos e gift cards para você comprar os melhores jogos dos grandes lançamentos desse início de ano. Um grande abraço, valeu e falou!